O ponto biométrico, sistema que registra a frequência com impressão digital, foi implantado hoje no Senado. 5 mil servidores passaram a marcar a presença nos novos equipamentos. Na entrada, o aviso. Saem os computadores e entram as máquinas de ponto eletrônico. Os servidores do Senado vão agora usar o crachá e a digital para registrar a frequência. O diretor da Secretaria de Recursos Humanos explica a mudança. Ele se destina basicamente a dar mais segurança e precisão ao processo, tanto de apuração da jornada, cumprimento da jornada dos servidores, quanto também a realização e pagamento de eventuais serviços extraordinários. Desde março deste ano, o ponto passou a registrar a frequência de 800 funcionários em caráter experimental. Eu achei ótimo, porque a gente já batia através do computador e acho que aqui até facilitou. Vai ser mais prático? Muito mais prático. Você viu como é rápido, né? O novo ponto vai ser usado por 5 mil servidores, entre efetivos e comissionados. Para o presidente do Senado, José Sarney, esta é mais uma das medidas moralizadoras que a Casa vem adotando nos últimos meses. Nós criamos o plano de carreira, mandamos para a Comissão de Constituição e Justiça já o plano completo de reformulação da Casa. O ponto eletrônico foi instituído. Este ano já nós extinguimos também mil funções. Cerca de mil funções foram extintas com o plano de carreira. Mas eu acho que o Senado está bem organizado e os problemas todos que foram levantados estão superados. O presidente Sarney determinou aos diretores do Senado rigor na apuração das eventuais denúncias sobre servidores que registrem presença no ponto eletrônico e depois se ausentem do trabalho.